Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar aí cê vem pra cima Faço uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama